Todas as noites me lembro Do teu corpo no meu leito Todas as noites sofrendo Todas as noites entendo As mágoas deste meu peito Todas as noites sofrendo Todas as noites entendo As mágoas deste meu peito Nos dias tenho miragem E em todas te vejo a ti Estás em todas as imagens Nas minhas breves viagens Penso que estás junto a mim Estás em todas as imagens Nas minhas breves viagens Penso que estás junto a mim O relógio meu acompanhei A minha vida parada O coração bate primeiro As horas do dia inteiro Que se prende a tua gelada O coração bate primeiro As horas do dia inteiro Que se prende a tua gelada Este poema somente O que diz para eu cantar Estrelas brilham no poente Águas cantam com o tempo Eu regresso ao nosso lar Estrelas brilham no poente Águas cantam com o tempo Eu regresso ao nosso lar Estrelas brilham no poente Estrelas brilham no poente Estrelas brilham no poente Estrelas brilham no poente